Música 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 Ficou com medo? Não importa Música Não é menor Não porque parece agressiva Não sei Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Pode trocar. Pode trocar, vamos lá. Eu quero tirar um vídeo, se pode. Pode. Você pode sentar aqui? Pode. Obrigado. Eu não sei como comentário para dar, mas eu estou aqui no small village de Navarrao, no banks do Rio Negro, onde Pink Dolphins ou Bota de Coa de Rosa come in e os locais feed eles. E isso é um de tourist attractions da cidade, para participar. Eu estou a bit wary de eles quando eles estão entusiasmados, mas é incrível para ver. Eu vou e vou pegar aqui e ir lá no ar, e vou ver se se eu posso fazer isso sem escuro. Os jovens deles estão existentes aqui, né? Eu acho que é uma daqueles, uma daqueles. Ah... O cara funciona, a vibração que eu tava vendo aqui. Tem a mesma espécie, não? Tem a mesma espécie. 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 Aqui também. Claro negros. Mas é escuro, mas é mais claro. Quer ver se ligarem aqui? Sim. Não, não. Não. É isso aí. Não. 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 Nem. Não. 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 Algum species occurs in the Amazon River as well, which is full of a lot of silt. So obviously good vision isn't terribly useful. These are the mountains of the river. These are the mountains of the river? Yes, they are. They would be able to set up an arpon. You can see an arpon. Look at the fish. They cut the fish. I think they are going to go to the house for 5 hours. It looks like they have hair too. Yes, I think so. And the word is like a cat. I can see that here. Let me see theے water. Eu�yiker who's 3000employees on the runway. A들の水. A dire�. As far as the water, the water and water on the water Suand. Even that one side of the river with fish. Oort through the water. I've kept having turned out of water. I'm heating it up for an early run. It always helps you waste more time. There's a lot of water on the water there… If I was absorbed by the Move. I的なス折りる CAMPAEL are the water, I eat from water nothing else. Tem um... tem... tem um cicatista? Tem só, tem só essa cicatrizinha, mas eu tenho aqui bastante, ó. Sabe que não é bom. Eu espero que você faça essa experiência.